O que? Cerco de Pugas do Mar Sejam bem-vindos ao seu Cerco de Pugas do Mar! E o nosso único dever é divertir... você! Mas que encantador! Que incrível! E agora? É hora do almoço! Hora do almoço? Por que um sonho precisa de almoço? Isso não é sorrio! É uma infestação! Hora do almoço? O que é que eles foram? Oh! Hum... Nada mal! Mau! Sai! Eu estou incrível! Por favor, não estraguem isso mordendo meu rosto! Vocês se estragaram! Ah! 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 Por que isso tá acontecendo comigo? Ah, é. É o carro. E o que estão fazendo? Isso é gostoso e quentinho. Tá tocando música de circo? Oi, Lula Molusco. Eu só queria saber se não viu uma encomenda pra mim. Você viu? Meu circo de pulgas! Chegou! O meu circo chegou! Mas a caixa tá vazia. Pra onde as pulgas foram? Olá, pulguinhas! Espero que tenha dado comida pra elas. Elas sentem muita fome. Ah, eu alimentei elas, sim. Por favor, leva elas embora agora. Com toda certeza! Vamos todas pra cá! Agora vamos levar esse circo todo pra minha casa. Todos a bordo! Que todos os seus dias sejam um dia de circo de pulgas no mar! O melhor dia de todos! Uhul! Pulgas inconvenientes. Olha só a bagunça que deixaram. O que é isto? Olum! Abre-puxa! Especial! Abre-puxa! Abre-puxa! E aí